Música Pensei muito antes de tomar essa atitude e espero que você aprecie. Já faz algum tempo que venho pensando muito em você. Quando te vejo é aquela bandeira nas pernas, são as palavras que não saem. Fico sem graça por não conseguir esconder este sentimento que vem brotando dentro de mim a cada dia que passa. Você é uma pessoa especial. Dá prazer ficar ao seu lado. Sabe, eu não queria mais dissimular meus sentimentos, então resolvi declarar de maneira simples tudo o que está ocorrendo dentro de mim. Talvez essa não seja a melhor maneira, mas com certeza é a mais rápida. Quem sabe agora que você já sabe dos meus sentimentos, você passe a me ver com outros olhos. Estou pronto para viver uma relação saudável a dois. Beijos de quem aprendeu a gostar de você. E quem te ama como eu É tão grande como Deus Luta pra separar Nós somos como a areia e o mar Se você disser que sim Minha vida eu te darei E a solidão que há em mim Com você esquecerei Se você disser que sim Minha vida eu te darei E a solidão que há em mim Com você esquecerei O dia em que eu vi você Não pude imaginar Que eu seria assim E que você já estava em mim Ninguém te ama como eu É tão grande como Deus Não dá pra separar Nós somos como a areia e o mar Não dá pra separar Não deu tempo de dizer não E bateu meu coração E o dia em que eu E o dia em que eu vi você E o dia em que eu vi você Se você disser que sim Minha vida eu te darei E a solidão que há em mim, com você esquecerei Se você disser que sim, minha vida te darei E a solidão que há em mim, com você esquecerei Se você disser que sim, minha vida te darei E a solidão que há em mim, com você esquecerei